Pele de osso, aglomada na globa Jacaré e Sampado, eu comprei neck show Cê tem peça na cita, vadia se morre Eu sou mesmo o Suárez, seu nome com morte É que eu era fudido e eu durmo na grana Se eu passo de mês sem diz ela no chão Vadiou, doutrinada, deixou quatro em chão É que eu ando de Nike, estampada no pano Pelo de anço, estampada na cote Antes era crena, eu vejo como só sujo Por favor, não me faça, corta minha jacuzzi Mesmo aqui, polonesa, só pence na bolsa Meu coche do estilo moicano Por isso que todas elas querem subir Por isso que o bloco, os tempos não me vi Por isso que toda bitch quer sorrir Oica não tá estalho, ela apresenta os meninos e tal Do meu filho, conheço o mundo do seu site estampado no fi Eu ando com placa e com o bolso lotado Antes eu era muito solitário Só que hoje a bloca tá do lado De um vibro no posto que um porcelanato Agredando a paladeza do olfato Ela conhece, sabe que eu sou chato Criminoso, nunca é que eu sou